Meu nome é Clarice, eu graduei em Master Business Information Systems em 2022 e eu sou brasileira. Eu trabalhei para a Lincoln Futures quando eu estava na Social Enterprise RUB. Lincoln Futures é uma empresa que fornece serviços educacionais para indígenas australians. Para esse projeto eu tive que pegar todas as informações sobre as aulas face-to-face e transformá-las em online classes. Os skills que eu desenvolvi enquanto eu estava trabalhando para a Lincoln Futures foram escrever os requirements relacionados às necessidades da empresa e ter a oportunidade de me relacionar com os stakeholders e entender o que eles realmente precisam a partir desse projeto. Qual tipo de problema eles querem resolver com esse projeto. Meu tempo na Social Enterprise RUB me ajudou a ficar mais confiante e mais segura durante entrevistas para tentar conseguir meu primeiro emprego relacionado a Business Analysis. Foi simples, mas não fácil. Eu tive que organizar meu tempo para atender as outras matérias e continuar performando bem. E eu também tive que organizar meu tempo para cumprir todas as etapas do projeto que eu fui direcionada. A vantagem de trabalhar com a Social Enterprise RUB é que eu posso usar esse projeto como sendo uma matéria, parte do meu currículo. E eu não preciso adicionar mais tempo para poder cumprir todas as etapas do projeto. Se você optou por cursar um curso superior aqui na Austrália, eu realmente recomendo que você inclua essa experiência na sua jornada, pois ela vai realmente melhorar o seu currículo.